Achei um M&M, é bom pra colocar na minha barriga. Achei um beijinho de moça, é bom pra colocar na minha barriga. Achei um chocolate, é bom pra colocar na minha barriga. Não deu. Quem quer marshmallow? Eu quero, eu quero, eu quero. Eu também quero, eu também quero. Eu também quero, eu também quero. Awww. Awww. Obrigada. Tchau, tchau.